Os membros do Conselho de Segurança não chegaram a um acordo nesta quinta-feira sobre o pedido de adesão plena dos palestinos à ONU. O anúncio foi feito pela presidente em exercício do Conselho, Vanessa Frazier. Não houve consenso sobre a admissão de um Estado palestino, declarou Vanessa. Na semana passada, os palestinos relançaram seu pedido de ingresso na ONU de 2011. O Conselho iniciou o processo formal de análise dentro de um comitê formado pelos mesmos Estados-membros. Ao final de uma segunda reunião, Vanessa afirmou que dois terços dos membros do Conselho estão a favor da plena adesão dos palestinos. O comitê só pode tomar decisões por consenso. Mas isso não encerra a questão. Após o relatório do comitê, qualquer Estado-membro do Conselho pode submeter à votação uma resolução sobre adesão. Segundo fontes diplomáticas, a votação poderia ocorrer em 18 de abril, por iniciativa da Argélia, que representa os países árabes no Conselho. Observadores projetam um veto dos Estados Unidos. Assim como em 2011, os americanos consideram que a ONU não é o lugar adequado para reconhecer um Estado palestino. Na avaliação dos Estados Unidos, deve haver um acordo entre Israel e os palestinos.